É o DJ Nando, tá? É só brotar no baile o funk Ei bebê, as tala vista, é só passar que a xereca pisca Eu passo a goceta pista, é só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista, é só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista Vem fazendo a pose Vem fazendo a pose Hoje eu tô senta na 17 Hoje eu tô senta no baile do 12 Hoje eu tô senta na 17 Hoje eu tô senta no baile do 12 Hoje eu tô senta na 17 Hoje eu tô senta no baile do 12 Vem fazendo a pose Vem fazendo a pulse, hoje tô seta lá dezessete Hoje tô seta lá dezessete, hoje tô seta lá dezessete Hoje tô seta lá dezessete, hoje tô seta lá dezessete Sete belos amigos da boca, tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero ver graça geral Só já qual é a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau Só já qual é a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau Só já qual é a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau E aí DJ Nano, tá pica a globo cachorro, só toca as top É o DJ Nano, tá? Toma lá dezessete Toma lá dezessete Toma lá dezessete Toma lá dezessete Brotar no baile de favela Ei bebê, as tala vista É só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista É só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista É só brotar no baile o funk Ei bebê, as tala vista É só passar que a xereca pisca Eu passo a buceta pista É só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista É só passar que a xereca pisca Eu passo a xereca pista Vem fazendo a pose Vem fazendo a pose Hoje tô senta na dezessete Hoje tô senta no baile do Doze Hoje tô senta na dezessete Vem fazendo a pose Vem fazendo a pulse, hoje tô seta lá dezessete Hoje tô seta lá dezessete, hoje tô seta lá dezessete Hoje tô seta lá dezessete, hoje tô seta lá dezessete Sete belos amigos da boca, tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero vem pra Zageral Só chacoalha a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau Só chacoalha a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau Só chacoalha a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau